Fala, gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo Literal. Eu me chamo Diego Negreiros e esse canal é um canal de resenha de livros. Hoje eu vou estar comentando sobre mais um best-seller. Gente, desde já peço que curta esse vídeo, se inscreva se você não é inscrito. Vamos aí bater a marca de mil inscritos, por favor, nunca te pedi nada. Bom, vamos lá. O livro que eu vou estar comentando hoje é esse aqui. Não faça tempestade em copo d'água, gente! Quem não faz tempestade em copo d'água, né? Quem nunca fez tempestade em copo d'água? Esse livro é escrito por Richard Clarkson. Não, Clarkson não. Carson, não é Clarkson, irmão da Kelly Clarkson. Because of you I never strayed to far and frozen. Não, não é a Kelly Clarkson. Irmão da Kelly Clarkson. É Richard Clarkson. Tá. Gente, é assim. Esse livro, ele traz 100 mensagens. É muito interessante. Cada capítulo é uma mensagem com ideias, assim, dicas, né? Como você lidar com o estresse. Richard Clarkson, ele é especialista nisso, em estresse, desenvolvimento humano, enfim. Já participou de vários programas lá no exterior, né? Até que a TV com a Oprah, né? Ele já participou de muitas... Assim, ele é especialista nessa área. E é muito interessante esse livro. Aí são 100, né? São 100 capítulos, né? Que são 100 dicas. Eu fiz um top 10. Marquei 10. Adorei esses postitinhos, assim, gente. Muito prático, né? Fiz um top 10 das 10 coisas que eu achei mais interessantes de 100. Mas tem muito mais que 10. É que o vídeo ia ficar longo. Fica maçante, né? Então, eu coloquei as 10 que eu achei mais interessantes. Bom. Não faça tempestade em copo d'água, né? Tal. O primeiro capítulo é isso, né? Não faça tempestade em copo d'água. Tanto que aqui no livro, ele coloca assim, na capa, né? Tá aqui o rainho, tal, e o copo, né? Acho muito interessante essas coisas. Ele coloca assim, maneiras simples de impedir que coisas insignificantes domine a sua vida. Aquelas coisinhas, né? Que acontece no dia a dia, às vezes, de você perder uma chave, de você chegar atrasado no trabalho, alguém te criticar, é... Coisinhas assim. Alguém te fechar na noite do trânsito, ele dá vários exemplos aqui. Você perder o horário do ônibus. Ai, se for fazer aqui, é inúmeras coisas. Aí fala, é... Traz dicas e formas da gente olhar aquilo como uma outra perspectiva, né? Enfim, é muito interessante. Então, o primeiro capítulo fala disso, né? Pra gente não fazer tempestade em copo d'água e sempre tentar olhar com uma outra perspectiva. Eu mesmo era muito assim, gente. De não aceitar a situação. Um exemplo, às vezes ia ter excursão pra algum lugar. Aí cancelava. Nossa, pra mim era o fim do mundo. Meu Deus. Eu falei, não, a gente tem que ir de qualquer jeito, que não sei o quê. Ficar revoltado e remoir aquilo o dia inteiro e reclamar. Hoje já olho com uma visão assim. Que poderia acontecer alguma coisa, poderia acontecer algum acidente, que Deus tá me livrando. Coisas assim, sabe? Que na outra oportunidade vai ser melhor. Então, como a gente começa a olhar pra outra perspectiva, a gente sofre menos. Então, quanto menos a gente poder sofrer, melhor, né? Certo. Vamos lá na parte 2. Que no caso é o capítulo 3, que eu salvei, né? Aqui. Ó. Livre-se da ideia de que pessoas gentis e calmas não podem ser super eficientes. Ah, isso é um tabu, né? Geralmente, no mundo corporativo principalmente, aquela pessoa que tá pra lá e pra cá o tempo todo, né? Dá a impressão que elas que fazem, que elas que são eficientes. Mas, às vezes, essa pessoa só tá rodando, 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 mostrando o movimento. Um exemplo muito clássico que eu posso dar é de um trabalho, de um emprego que eu já trabalhava. Que tem uma pessoa que, tipo assim, né? Na frente da chefe, principalmente. Meu Deus do céu. Tipo, tava lá, normal, todo mundo fazendo a rotina, né? E ela, desesperada, ela assim, prendendo as coisas assim, corre pra cá, prende o papel, coloca isso aqui, bate a gaveta com o cu. Tipo assim, aí dá a impressão que aquelas pessoas agitadas são as pessoas que trabalham. Então, aqui fala muito disso, pra gente se livrar dessa ideia. Porque, às vezes, a gente de fora, ou que não tá conhecendo o processo, vê pessoas que tá pra cima e pra baixo, pá, 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 pá. Postando isso, postando aquilo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, nananã. Fala, nossa, gente do céu. Como essa pessoa é eficiente e eu não faço nada, então, né? Fala sobre muito, assim, sobre essa parte. Aí, dá exemplos. Esse livro, gente, ele é muito bom. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ler o título de cada capítulo, que eu achei interessante, e dar um exemplo da minha vida, e trazer alguma dica, porque são muitas coisas. Assim, ele é pequenininho, né? Assim, as letrinhas dele, ó, é pequenininha. Então, foi um livro que eu... Vou dizer que eu demorei pra ler, mas eu conseguiria ter lido mais rápido, né? Mas, enfim, aconteceu várias coisas aí, a rotina da gente muda, né? Certo. O terceiro post-it que eu salvei aqui, fala... Isso. Fique atento ao efeito bola de neve de seu pensamento. O efeito bola de neve que ele fala aqui, eu ainda coloquei até que não ir alimentando. É tipo assim, gente. Quando... É... Aconteceu alguma coisa chata na sua vida. Aí você lembrar de... Você tá sempre lembrando dessa coisa chata. Aí você associa com mais alguma coisa que aconteceu naquele momento. Às vezes você passa um pouco, algum estresse ali. Aí você fala... De novo, já basta tal coisa, já basta tal coisa, já basta tal coisa que aconteceu ontem. Já basta, já basta, já basta. Falta só mais um que acontecer agora. Meio que você tá decretando pro universo. Fala assim... Ah, não, falta acontecer mais alguma coisa, gente. Tipo assim... Fala numa questão de somatização. Da gente ficar... E isso vai virando uma bola de neve. Porque ele fala que a bola de neve é isso. É esse acúmulo de pensamentos. É esse acúmulo de energia que a gente vai trazer de coisas que aconteceu com a gente. Aí ele fala pra gente meio que... Se desligar desses pensamentos ou ficar consciente e pensar... Ok, já aconteceu isso, mas isso já passou. Qual é a situação agora? O que eu posso aprender com isso? Tipo assim... Vamos resolver, vamos ser práticos. Não ficar somatizando com as coisas que já passou. É comum, gente, acontecer isso. Mas a gente não pode... Lembrando, gente, que eu sempre uso a palavra comum. Que tem muita diferença entre a palavra comum e normal. Então, isso é comum. Não é normal, né? Comum... Por que comum? Que é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Enfim. Então, pra gente ficar atento aos nossos pensamentos. Não deixar... É que nem tem um ditado que fala assim... Que o passarinho, né? Os pensamentos negativos. O passarinho pode estar rondando a sua cabeça. Mas ele não pode fazer nenhum. Ficar lá, né? Certo. Vamos ver qual foi. Um, dois, três... O quarto, que no caso é o... É. Que é o dezoito, que fala assim... Conceda-se ao direito... Ao tédio. Até marquei aqui, ó. Se dê o direito de não fazer nada. Ai, gente... Assim, não sei vocês, né? Eu sou uma pessoa que, tipo assim... Parece que quando eu tô relaxando... Parece que eu não aceito. Aceito. Eu fico preocupado. Eu não aceito que eu tenho que estar ali de boa. Parece que eu tenho que estar... Eu já falei isso até em outros vídeos. É. Parece que a gente tem que estar sempre... Ou tá estudando. Ou tá lendo. Eu fico... Meu Deus, eu preciso aprender inglês. Eu preciso aprender mais manobras. Mais técnicas de massoterapia. Eu preciso ver mais marketing. Pra chamar mais cliente. Eu preciso arranjar um jeito de ganhar mais dinheiro. Eu preciso fazer um plano estratégico. Pra mim... Trabalhar só do meu negócio. Não trabalhar mais na CLT. Eu preciso dar mais atenção pro meu namorado. Eu preciso dar mais atenção pra minha família. Aí, tipo assim... Eu não relaxo. Eu fico assim... Às vezes quando eu tô assistindo um filme. Assistindo uma série. Assistindo alguma coisa. Ou vendo um vídeo no YouTube. Assistindo um clipe. Ou coisa assim. Eu não relaxo. Eu não fico em paz, sabe? Aqui fala que é normal. Pra gente se conceder ao tédio. É normal às vezes você estar entediado. E você não querer fazer nada. A gente ter esse momento de paz. De simplesmente não fazer nada. É tanto que, assim... Hoje eu até admiro o meu namorado. Ele tem uma rotina assim. Tipo assim... Todo dia... Ele trabalha, assim, horário comercial. Mas todo dia ele... Ele assiste um filme. Ele faz uma caminhada. Ele tem uma rotina assim, sabe? De simplesmente ele tá assistindo o filme dele, gente. Ele tá relaxando. E, tipo... Tem que fazer isso. E eu já não consigo ser muito assim. Às vezes eu começo a assistir um filme. Eu fico na Netflix, né? A gente demora mais pra assistir o filme. Pra achar o filme que eu assisti. Ela fala... Meu Deus, já passou tanto tempo, né? Ai, meu Deus. Você só deixa eu dormir. Porque eu preciso dormir pra amanhã acordar cedo. Porque eu preciso ir pra academia. E cadê a paz? Que não existe. Ainda mais agora que tá passando o BBB. E fica assim, né? Eu fico... Ai, meu Deus. Eu assisto o BBB? Não assisto. Ai, meu Deus. E muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem que se conceder ao direito do tédio, gente. Tá normal. É sobre isso. E tá tudo bem, né? Aí, ó. O quinto. Que no caso é o quadragésimo terceiro. Que fala assim, ó. Seja um antropólogo. Gente, antropólogo. O que é antropologia, né? É o estudo do passado, das pessoas, da origem, da história, né? Antropologia. Pra gente olhar com o ar investigativo. Quando alguém tá estressando a gente. Isso funciona, gente. É tanto que assim, que antes de ler esse livro, eu já faço muito isso. Na vida, a gente sempre vai encontrar pessoas desafiadoras. Principalmente no trabalho. Eu, geralmente, é no trabalho. Tipo assim. Amigos ou conhecidos, ou numa festa, num rolê, assim. Às vezes aparece alguém inconveniente e tal. Mas é rapidinho. Naquele momento, acabou. Mas no trabalho, você tem que lidar com aquela pessoa. No meu caso, é 12 horas, né? 12 ou 36. E no tempo. Por isso que eu falo, gente. É tão bom você viver em harmonia, né? Se dar bem no trabalho com alguém. Porque você passa a maior parte do tempo no trabalho. Eu, né? Somente. Do que em casa, enfim. Aí, antes eu olhava alguém que me irritava. E falava, gente, por que essa pessoa está fazendo isso? Gente, como pode estar fazendo isso? Eu não estou crendo nisso. E tipo, eu ficava nisso. Me questionando dessa forma. Como pode estar fazendo isso? Aí ele fala assim, ó. Até ele colocou aqui, ó. Temos de evitar de dizer como? Não posso acreditar que estejam fazendo isso. Tente dizer para si mesmo. Algo como? Esse deve ser o jeito que ela vê as coisas em seu mundo. Interessante. Tipo assim. Aí, depois de ler alguns livros e tudo mais. Hoje eu fico, quando a pessoa tem alguma ação assim. Eu fico assim, lógico. Dá aquele impacto que você fala assim. Ai, meu Deus, né? Aí eu pego e falo assim. Gente, mas por que ela está fazendo desse jeito? Por que essa tempestade de copo d'água? Por que esse estresse? Por que esse nervoso? Por que essa grosseria? Por que Jesus? Enfim, né? É uma segurinhas. Fico tentando entender. Coisas dos serviços anteriores. Está passando problema em casa. Está passando... Embora, gente. Às vezes a pessoa está passando problema em casa. Problema com a família. Ela não tem o que descontar em ninguém. Que ninguém é obrigado a aguentar o desaforo de ninguém. Certo? Enfim. Mas o livro fala nesse capítulo aqui. Para você olhar assim. Se questionar o porquê que a pessoa está agindo daquele jeito. E de uma coisa de uma antropologia. Uma origem. É da família? É de casa? Ela já sofreu? E você respirar fundo. E tentar entender o porquê daquilo. E agir de uma forma totalmente ao contrário. Sabe? Tipo assim. Cada um dá o que tem. Se você dá grosseria e estresse, eu não. Eu dou carinho, eu dou paz, eu dou compreensão. Respirando fundo. Tentando ser alguém melhor. Porque às vezes a gente também... Nem tem sempre a gente. 100% zen. Às vezes a pessoa pode perguntar para uma das pessoas que já trabalhou comigo. Ah, eu digo de boa. Eu digo zen. Mas também não tem os motivos assim. Meus momentos de assurteio. Tem os momentos de estresse. Aqui é assim. Eu sou uma pessoa que guardo muito. Acontece tudo por dentro. Muito tempo. E depois eu explodo. Enfim. Já aconteceu muitas coisas. Principalmente em trabalho. Eu aguento um monte de coisa. E do nada. Fala aí. Olha, estou cumprindo aviso. Tal. Fala aí. Como assim? Você vai sair? Não sei o que não sei o que não. Mas ninguém vê isso. A goteira, né? Tipo a goteira. Aí enche o balde, né? Enfim. Aí essa parte fala sobre isso. Da gente olhar a pessoa. No olhar investigativo. Tentar entender porque ela faz daquele jeito. E não olhar com dó, com pena. Mas tentar olhar com compaixão, né? Por que ela está fazendo isso e tal. E de verdade, gente. Isso me ajuda bastante. Porque eu já enfrentei, já encarei tantas pessoas assim. Ainda assim, onde eu estou trabalhando, passo por situações assim, com algumas pessoas. E essa técnica, essa visão ajuda bastante, sim. Aí, enfim. Às vezes até muda. Um pouco. Meu Deus. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Vamos para o sexto. Que é o quadragésimo sexto. Que fala sobre. Todos os dias elogie em pelo menos uma pessoa algo que você gosta nela. Admira ou aprecia nela. Até escrevi aqui, ó. Elogio real. Escrevi de lápis. Sem ser fake. Gente, isso é muito bom. É outra coisa também que eu já tinha esse hábito. E não é de hoje. Faz muito tempo. Acho que até antes de eu ler, de pegar o hábito pela leitura, eu sempre fui de elogiar as minhas pessoas. Às vezes até aquela pessoa que te traz um pouco de desconforto. Eu tenho certeza, gente. Até aquela pessoa que te traz um pouco de desconforto. Ela tem alguma qualidade. E você ressaltar isso, elogiar essa pessoa, mesmo que inicialmente seja fake, não fake. Vai causar, exige um pouco mais de energia e de esforço. Não vai ser tão natural. Você faz esse elogio, parece que isso meio que desarma a pessoa, sabe? Às vezes a pessoa vem com aquela armadura, com aquela raiva, aquela coisa. Aí você elogia. Nossa. Mas elogio de verdade. Não inventar. Tipo assim, às vezes o cabelo da menina é horrível. A roupa dela é horrível. O jeito que ela faz as coisas, o jeito que ela anda, o perfume que ela usa, o jeito que ela fala, alguns acessórios, relógios, qualquer coisa. Você não gosta, você ir lá e fingir que gosta. Não, não é isso. Tem que ser uma coisa real. Procura alguma coisa ali que vai ter. E elogia. Gente, é tão bom isso. E ajuda bastante, sabe? Isso aproxima mais você da pessoa, começa a criar mais empatia. Então, é muito interessante. Fala pra você, todos os dias, fazer isso. Eu digo assim, hoje eu não consigo fazer todos os... Não, eu acho que eu faço todos os dias, sim. De alguma forma. Às vezes, indiretamente, eu falo, nossa, arrasou, hein? Você é top nisso. Nossa, você faz tal serviço muito bom. Nossa, você arrasou. Mas coisa muito assim. Não chega assim, necessariamente, de eu parar a pessoa e falar assim, olha, agora eu vou te fazer uma elogia. Nossa, você é muito boa, boa nisso nisso. Todos os dias isso eu não faço. Mas de dar um toquezinho assim. Eu sou muito assim, às vezes, de levar um bombonzinho, um chocolatinho pra equipe, um pra cada, né, pra viver em harmonia, né, vamos só não trabalhar em paz. Às vezes, assim, ainda não resolve, porque tem gente que é viciado, né, em conflito, em estresse. Gente do céu. Ai, é isso. Essas coisas que me fazem querer desistir do mundo corporativo. De querer ter o meu negócio, né, mas, e caso eu tenha um negócio grande, assim, meu Deus do céu, de ter funcionários, terceirizar. Ó, empresa de RH, terceirizar, porque minha cota já deu, eu quero trabalhar pra mim, escolher as pessoas que eu quero estar trabalhando, escolher meu horário, escolher minha agenda, né, porque, enfim, embora eu sou uma pessoa muito, assim, simpática, converso com todo mundo, mas tem uma hora que você vai se cansando, né, se dá, se dá, se dá, se dá, né, não que a gente dá, dá já, querendo algo em troca, mas cansa, né, então, é, mas enfim, é interessante esse negócio de elogio, gente, faz, eu faço, é uma coisa muito boa, sabe, eu gosto mesmo. O sétimo, já me confundo, muita coisa, muita coisa, né, 10, porque, assim, é muita coisa pra falar, ó, o sétimo, que é, ó, faça uma coisa de cada vez. Aí, ele dá o exemplo aqui, que no dia, olha só, que coisa, no dia que ele tava escrevendo esse livro tudo, ele tava montando o livro, aí, no dia que ele viu isso, ele falou, ó, vou falar sobre isso hoje, ó, ele tava lá dirigindo, tal, e ele observou que um carro, um cara tava no carro, e ele fazia barba, bebia uma xícara de café, ele e o jornal, tudo ao mesmo tempo, e dirigindo, surreal, é tanto que, assim, gente, eu hoje não tenho a prática, né, de dirigir, é tanto que, assim, eu tirei a carta faz muito tempo, né, mas assim que eu tirei a carta, na época, eu dirigia, já, já, dirigia até empilhadeira pra você ver, é por isso que anos sem dirigir, então, eu não tenho essa prática, esse hábito. Eu vejo pessoas, às vezes, em trânsito, mexendo no WhatsApp, eu falo, gente, como consegue, é tanto que, tipo assim, quando eu tô dirigindo, gente, eu não preciso prestar atenção nem na conversa da pessoa que tá do meu lado, eu fico tão assim, minha camisa molhar, é surreal, isso não tem a ver com hábito, né, tudo que você faz com constância, você vai ficando bom naquilo, coisa e tal, beleza. Mas aqui, voltando, faça uma coisa de cada vez, gente, isso aqui é muito importante. Não sei se você já reparou, tipo assim, às vezes, quando a gente tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, nenhuma das duas, nenhuma das duas, meu Deus, trava ali, nenhuma das coisas sai 100%. Eu tenho muito esse hábito, gente do céu, tipo assim, olha, eu ligo no notebook e eu vou fazer a minha pós, né, que eu tô fazendo uma pós, uma pós aí, é ali, eu tô fazendo a pós, aí nisso eu já ligo a TV e tô vendo alguma coisa no YouTube e tal, e ao mesmo tempo eu tô no WhatsApp, ouvindo áudios e áudios do meu namorado, da minha mãe, da minha irmã, às vezes grupo do trabalho, né, que tá mandando alguma coisa lá, ainda mais quando eu vou trabalhar no dia, eu já fico olhando lá se vai ter alguma coisa pra me resolver à noite e tudo, quem mais que eu fico fazendo? E mais outras coisas, tudo ao mesmo tempo, eu chego a hora que eu falo, meu Deus, ao mesmo tempo eu passando o café e olhando lá o café, aí eu trago, aí eu falo, Diego, pelo amor de Deus, para, pelo amor de Deus, vou escolher uma coisa só. Aí eu já aviso, gente, ó, vou fazer tal coisa, aí o que eu faço? Eu já percebi mais que é celular que faz isso comigo, que é uma coisa, eu puxo a outra, aí você vê o vídeo, você lembra de um negócio, que é uma outra coisa, você começa a ver, aí eu já coloco meio que modo avião, celular, desligo a TV, falo, tá, eu vou fazer essa aula hoje, agora, acabou a aula? Beleza, agora eu vou ver esse vídeo no YouTube que tá me ensinando alguma coisa. Agora eu vou fazer tal coisa. Ou então, quando, é assim, quando eu tô, acho que a única coisa que eu fico parado ali, que nem quando eu tô assistindo filme, eu gosto muito de filme com áudio original, né, legendado. Então, como eu não sou fluente em inglês, eu fico prestando atenção, eu fico assim, né, lendo e assistindo. Algumas coisas eu entendo, agora outras eu fico lendo muito. Então, acho que é a única coisa que eu fico, assim, realmente ali, prestando atenção. Agora, quando eu tô assistindo filme dublado, gente do céu, aí, ó, eu já aproveito e lavo a louça, já tô passando uma vassoura na casa, daqui a pouco eu tô passando pano e assistindo filme. É que nem eu tô naquele capítulo, parece que a gente quer aproveitar tanto tempo, né, e não se entrega tanto a alguma coisa. Mas, enfim, aqui fala disso, de você pegar uma coisa só e você fazer. Eu já percebi isso mesmo. Até no trabalho, no serviço eu chego, né, pego o plantão, tá acontecendo alguma coisa. Aí, nisso eu já vou anotar as temperaturas. É uma rotina, assim, com um monte de coisa que eu tenho que fazer logo. E já percebi, quando eu fico fazendo muita coisa ao mesmo tempo, dando atenção pra um, é que nem as outras na farmácia central, e o pessoal fica me ligando no telefone, fica me chamando na janela, mandando fazer isso, mandando aquilo. É tanta coisa e eu não consigo, às vezes, focar numa coisa que eu tô fazendo. Então, eu fico fazendo 500 coisas e nenhuma das coisas sai boa. Então, fala sobre isso, né, te dá, é, focar, né, numa coisa só. Gente, Silvia, que é tão legal, gente, Silvia, é muito bom, gostei mesmo. Agora vamos pra oitava, é oitava. Pensa no que você tem, em vez do que gostaria de ter. Ah, tá. Ah, questão da gratidão, né, gente, ó. É muito interessante isso, ó. Vou dar o meu exemplo também mais uma vez. Assim, quem conhece a minha história, sabe, assim, que eu moro aqui em Campinas, quer dizer, vim morar em Campinas vai fazer seis ou sete anos, morei em pensão, troquei de pensão, já fui casado, separado, mudei de casa, e eu queria muito ter meu apartamento, né, ter minhas coisas, e tal, e tal. Aí, beleza, né, entrei no meu apartamento, que é onde eu tô hoje. Só que ainda não fiz planejado, nada dessas coisas. Aí, tá, entrei no meu apartamento. Beleza. Aí, parece que, tipo assim, você consegue uma coisa, parece que você vai curtir ou brindar aquilo. Aí você fala, ai, meu Deus do céu, é que meu apartamento não é, mas ainda não tem uma sala, outro sofá. Aí, tá. Aí, comprei o sofá e tudo mais. Beleza. Aí, comprei uma TV, né, o tapete, tudo, mas ainda não fiz o planejado. Aí, tá. Ela fala, ai, meu Deus do céu, caramba, eu não fiz o planejado ainda, não fiz o gesso do teto. É, e parece, tipo assim, de vez, curtir o que já tem, sabe? É tanto que, assim, quando eu cheguei nessa página, inclusive eu passei por isso recentemente. Porque eu peguei e falei assim, peraí, gente, calma, calma, né? Teve um dia que, simplesmente, eu peguei e falei assim, eu vou curtir no sofá, coloquei na Netflix, assisti, eu sou muito de assistir filme que eu já assistia, sabe? Coloquei um filme que eu gosto, assisti, sabe? Tomei um negocinho ali, pisou uma pipoca, tipo, me aconcheguei bem assim no sofá, tipo, tirei o chinelo, curti o meu tapete, assisti assim a TV, vim pra cá, tipo, passei assim a mão na minha maca, costumo abençoar todas as coisas que estão na minha casa, sabe? Tudo, 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 eu abençoo. O meu fogão, tudo, e eu comecei a entrar numa energia tão, assim, gostosa, de gratidão, que parecia que eu já tinha conseguido, tipo, tudo na minha vida, sabe? Aí, isso é muito bom, de praticar isso, de você olhar o que você já tem, ser grato, porque, assim, você vai alcançar uma coisa, a pessoa parece que nem curte aquilo direito e já cair pra outra. E ninguém sabe o dia de amanhã, tipo assim. Então, hoje, hoje eu faço muito isso. Sente no meu sofá, assim, sabe? Nossa, que delícia, tipo assim, chegar em casa, ficar descalço, assim, ter aquele meu momento. Enfim, hoje eu faço muito isso, mas é bem no início, assim, que eu tava naquela coisa frenética, trabalhando em dois empregos pra ajudar a pagar a entrada daqui, que ainda eu tô pagando a entrada daqui, com a construtora. Então, tava tudo aqui no meu sofá, na TV, tudo, mas eu nem, sabe? Eu não tava curtindo. Eu falei, não, gente, tá errado isso. Não, eu vou curtir já o que eu já tenho, sabe? Relax. É a mesma coisa que você, gente, que você já tem, agradeça as coisas que você já tem, curte, toma um cafezinho aí na sua casa, onde você estiver, assiste uma coisa que você gosta e agradeça por cada coisa que você tem, desde a roupa, o calçado, as coisas que você já conquistou e curtir aquilo, sabe? Abraçar aquilo, falar, nossa, que delícia isso aqui, né? Sabe? O meu micro-ondas, a minha geladeira e, gente, isso é muito bom. Bom, e lembrando, quando a gente tá nesse estado vibracional, de gratidão, mais coisas boas a gente atrai, a gente tem mais ideias inspiradoras, o universo começa a trazer mais coisas daquilo que a gente quer, então, é curtir o que você já tem. Eu gostei muito, muito, muito dessa página, dessa parte que eu falo isso aqui, né? Agora vamos pro nono, que é, Seja feliz onde você está, floresça onde... Eu coloquei até cinco minhas palavras. Floresça onde estiver plantado. Na verdade, esse aqui é bem parecido, né? Com o que eu falei agora anteriormente. Ó, como quando eu posso... Vamos dar um exemplo... Eu costumo dar muito exemplo, gente, com trabalho, porque acho que é a nossa cultura hoje, né? Todo mundo aqui, na maioria, trabalha, trabalha bastante e o deslocamento pro serviço é... Enfim, a gente passa mais horas no trânsito e no trabalho do que necessariamente em casa. Enfim, da gente ser feliz onde a gente está. Eu, antigamente, às vezes, eu tava no serviço descontente. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, positiva nesse lado, assim, de tentar ver as coisas boas do serviço que eu tô. Que nem eu já trabalhei numa drogaria, eu trabalhei em três drogarias, que eu era foguista, eu era farmacêutico foguista de três drogarias. E era muito maçante de ir uma pra drogaria pra outra. Tinha uma drogaria que eu não gostava muito, que tinha uma equipe lá que era meio chata, sabe? Dava muito trabalho, coisas que eles sabiam, eles tinham necessidade de ficar me chamando, sabe, que eu tinha que resolver minhas coisas. Aí, eu comecei, tipo, mudar a minha perspectiva. Eu falava assim, gente, o que tem de bom naquela loja? E, tipo, essas lojas, foi a loja do Carrefour, elas ficam dentro do Carrefour. Então, cada loja tinha uma coisa boa. E essa loja, eu comecei a olhar as coisas boas que tinha nela. Aí, tinha a praça de alimentação, tinha um ou outro da equipe que era gente boa, olhava até na escala, ai, graças a Deus, que é fulano que tá hoje. A praça de alimentação, era mais próximo do metrô. Então, eu comecei a ser feliz onde eu estava, que nem seja feliz onde você está. Então, e tinha outras lojas que eu já gostava, que eu comecei a olhar mais coisas ainda. Olha só, tem uma loja lá, que no horário de almoço, ela, no refeitório, assim, na... na praça de alimentação, que é tipo o zíper, né, o Carrefour, é tipo um shoppingzinho, né? Tinha máquina de dança, gente. Agora, imagina aí, eu tirei o jaleco lá na hora do almoço e pôr lá naquelas máquinas de dança, dançada. Auge, né? Auge do auge. Então, é isso. Que nem uma situação desafiadora que eu passei. Eu trabalhava numa cidade de Amparo, numa drogaria, na drogarraia à noite, e eu morava em Mangaba, e lá só tem uma linha de ônibus, os ônibus atrasavam, eu ficava, às vezes, uma, duas horas num ponto de ônibus, esperando o ônibus. E chegava atrasado todo santo dia, e tinha descontos de mais de cem reais na folha do meu lerite, porque não tinha outro emprego na região, não tinha outra coisa. Então, eu comecei a olhar, falei, o que eu posso fazer nesse tempo? Nossa, eu li muitos livros ali na rodoviária. Lia livro, e o ônibus era confortável, eu ia descansando, voltava descansando, a equipe era incrível, graças a Deus. A gente tinha ninguém ali que mexia o saco, deixa eu ver. Ah, não, tinha sim. Gente, todo lugar, né? Enfim, pessoas desafiadoras, né? Que, às vezes, eu falo assim, o que eu posso aprender com essa pessoa, né? Porque, às vezes, quando tem alguém que, sei lá, conflita muito com você de alguma forma, é sinal que é algo ali que você tem que trabalhar em você. Que o universo tá falando, ó, trabalhar paciência, trabalhar tolerância, né? Enfim, estudar mais, dar conhecimento. Mas, enfim, no geral, era uma equipe muito gostosa, eu gostava, assim, mas era muito cansativo, imagina, todo dia, das 10 às 7 da manhã, você gastar praticamente duas horas pra ir numa cidade que era tão pequena. Na época, eu até pensei em comprar uma moto, né? Às vezes, o meu ex-cunhado me levava de moto, teve a guerra. Teve a greve dos caminhoneiros, e ficou sem ônibus. Aí, meu ex-cunhado me levou de moto, umas duas vezes. Então, gente, ó, é toda situação desafiadora, e eu tentava, eu sempre tentando ser feliz onde eu estava. Isso me ajudava muito, essa questão de bem-estar, porque se eu ficasse olhando só o lado ruim, gente, é tanto que quando eu entrei nessa drogaria, eu já estava sete meses disponível no mercado de trabalho, gente. Foi uma época desafiadora. Mas quando eu falei, como eu já falei no vídeo anterior, quando eu bater mil inscritos aqui, eu vou fazer, tipo, um vídeo gigantesco, assim, bem resumido, de toda a minha história. É tanto que eu também quero escrever um livro, ah, gente, é tantas coisas que eu quero fazer. Mas vamos ver partes. Então, isso é muito importante. Seja feliz onde você está. Tente ver as coisas boas do lugar que você já está. Claro, almejando, sempre é melhor, mas ali. O que você tem em bonde ali? Foca ali. Eu penso muito assim, gente, ó. Se você precisa de tal lugar, tente gostar disso. Mesmo que seja meio que fake ou forçado, vai chegar uma hora que você vai gostar. Ou é do cafezinho do local, ou é de fulano, ou de uma pessoa. Sei lá, tanta coisa, os benefícios, tem... Ah, enfim. Ou de região, o lugar que você quer morar, né? Às vezes, você não gosta da sua casa, mas tenta ver se ela é próxima de alguma coisa. O que tem de bom perto da sua casa? É uma cidade agorizada? Você consegue fazer alguma atividade física? Tem academia próxima? Não tem? Muitas coisas aí. A gente vai mudar nossa perspectiva, a gente vai mudar as coisas boas, assim, sabe? Agora, a última, décima, a fala. Abandone a ideia de que mais é melhor. Essa aqui, tá. Ó, assim que obtemos algo, alcançamos um objetivo, a maioria de nós se volta para a coisa seguinte. Imediatamente, o trabalho... Ah, tá. Essa aqui é um pouco parecida com o que eu falei lá no começo. e fala assim, gente, ó, da gente não se conformar com que, com alguma situação ou com o que você já teve. É, eu mesmo, assim, gente, ó, hoje, esse é um tabuzinho, né? Hoje eu tô confortável, às vezes o conforto não é tão bom, confortável onde eu estou. É, porque assim, de trabalho, assim, tem, tem benefício, o benefício é bom, o salário tá no piso, o horário é bom, equipe, mais ou menos, mas tem pessoas incríveis, tem pessoas que me tiram a paciência, mas tá tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem. É, agora se eu, é, agora se eu for, é, convênio doutológico, convênio médico, perfeito, nossa, agora se eu ficar olhando muito, é, a distância, não é tão perto, as pessoas desafiadoras, coisas e tudo mais, tal, enfim, é, fala muito assim, de você sempre tá querendo, tá mudando. Eu, hoje, de verdade, é o que eu pretendo, né, as coisas podem mudar, eu só sairia de onde eu tô, pra ter o meu negócio, tem alguns projetos, alguns planos aí, eu não tô com muita vontade, de trabalhar em outra empresa, assim, sabe, ou fazer dupla jornada, que eu precisei fazer, espero não, tem que fazer de novo, mas, fala de você se aprimorar, sempre olhar, pra frente, então, assim, você não se acomodar, você tá sempre, tá, querendo tá mudando, ou você ser promovido, às vezes você tá no mundo corporativo, você quer ser promovido, antes eu tive um pouco de vontade de ser promovido, faz muitos anos, assim, quando eu trabalhava em outra área, nem era na área da farmácia, porque, geralmente, assim, na área da farmácia, eu já trabalhei em drogaria, hospital, manipulação, eu só fiz estágio, já fui autônomo, né, como ainda é, se eu fui professor, pra estudantes de farmácia, que foi uma experiência também incrível, que também já desmitipou muita coisa, eu pensava que o professor, era aquele, naquele momento ali, e tals, na lousa, e não é, mas tem que ficar em casa preparando uma aula, corrigindo prova, e preparando uma aula, corrigindo, então você trabalha em casa, trabalha lá, tira dúvida, enfim, situações, assim, desafiadoras, de você não lembrar de alguma coisa, o aluno faz perguntas, você depois tem que pesquisar, ai gente, então eu achei tão cansativo, falei, gente, eu só não ia ver, e tipo, na época, eu não sei se é porque, sempre assim, eu tô sempre trabalhando, CLT, algum lugar fixo, e tô, faço outra coisa por fora, então, hoje, eu não pretendo, tipo assim, dar aula a mais, só se for aula online, eu crio um produto digital, crio um produto assim, na internet, falo, eu vou lançar um produto lá na plataforma Hotmart, sobre tal coisa, você compra um produto online, assiste na hora que você quiser, tal, ou uma assinatura mensal, a gente combina alguma coisa, mas eu fiz, e ir lá, assim, montar um cronograma de aula, ir lá, dar aula, eu acho isso muito cansativo, a não ser que eu ganharia muito bem, pra isso, e fizesse só isso, e tivesse tempo só pra isso, sabe, que é muito bom, é muito bom você fazer uma coisa, meia boca, sabe, ai, copiar e colar, ir lá e ler um texto, e passar um slide, ai, eu sou professor, ai, não, 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 eu não gosto disso, tanto que as minhas aulas eram muito bem embasadas, eu trazia vários exemplos da drogaria, as meninas gostavam muito, nossa, fazia uma coisa muito, muito caprichada, de verdade, então fala isso, pra gente não se acomodar, gostar de onde está, mas não se acomodar, bom, gente, espero que tenha gostado do livro, de hoje, é incrível, não faça tempestade em copo d'água, de Richard Carson, não é Clarkson, não é irmão da Kelly Clarkson, bom, e é isso, espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem você gostou, com as pessoas que você gosta, que goste desses temas, e é isso, te vejo no próximo, se inscreva, pelo amor de Deus, vamos aí bater os meus inscritos, eu desejo tudo de bom pra vocês, se vocês chegaram até aqui, se não, o que vocês querem mudar de vida, você está procurando se autoconhecer, se aperfeiçoar, na vida, desenvolvimento pessoal, nunca é demais, então parabéns por ter chegado até aqui, e compre o livro, vou deixar na descrição desse vídeo, caso queira comprar o livro, e é sobre isso, e está tudo bem, beijo grande, gratidão, te vejo no próximo vídeo, esse é mais um do Papo Literal.